Fala pessoal, tudo bom com vocês, gente? Maravilha, então olha só, tô de volta aqui chegando mais uma vez como sempre já mandando aquele abração fortíssimo pra você, um beijo também pra você que tá aí ó vendo esse vídeo agora aí ó, tá? Fique à vontade, esse é o canal Caminho Certo, tá bom? E esse aqui é um 3D legal, eu sou o Pedro Luiz, sempre aqui ó, trazendo um 3D bacana pra você se inspirar na hora de construir, tá joia? Fique à vontade, tá? Vamos aqui falar dessa casa aqui porque ela ficou muito joia, ficou muito show mesmo, tá? Uma casa grande, uma casa com seus 3 quartos sala, cozinha, área de serviço, garagem para 2 veículos, fachada bonita como aqui ó como você tá vendo aqui já, tá? Já tô com o modelo já de, já na ponta da agulha aqui ó vamos dar uma olhada aqui no telhado, olha só, telhado sobre telhado, tá? Caído para os lados, telhado da garagem mais baixo, um outro mais alto um pouquinho, depois vem um da casa áreazinha no fundo ali também, telhado acompanhando o mesmo ritmo do, mesmo estilo do telhado de cima ali ó olha só que top essa casa gente, muro bonito, quintal na frente, agora você me pergunta qual o tamanho, qual o tamanho do terreno para fazer essa casa? olha, o terreno para ela ficar legal, ficar joia mesmo, deixar as laterais livres ali, tá? seria um terreno de 12 por 30, tá? para você ter um bom espaço na frente e a casa ficar totalmente solta e você ter também lá no fundo um bom espaço, tá? caso você queira fazer algumas outras coisas lá no fundo, de repente fazer essa casa na sua chacra se você tem uma chacra no terreno de 15 metros de frente por 50 gente, a casa fica a joia, porque você sobra espaço nas laterais e você pode utilizar, vai que você quer fazer uma piscina também, tá? mas vamos aqui, vamos abrir a casa, tá? aproveita e vai deixando aí nos comentários o que você achou da casa e deixa também qual é a cidade que você está vendo nesse vídeo aqui, tá? qual é o nome da sua cidade aí, que eu vou lá nos comentários vou mandar um abração para você lá também um olá, um ok, um olá, tudo bem, tá? o que a gente puder aqui, tá? interagindo nos comentários, a gente vai fazer mas vamos lá, vamos falar aqui da casa olha só que joia, gente esse avermelhado aqui, que é um telhado cerâmico aqui são garagem para dois veículos ainda e sobra espaço ainda, tá? que o veículo aqui no caso, ó esse primeiro aqui, ele entra até aqui, ó pega um pouco da casa do outro telhadinho e o outro fica aqui, tá? nessa parte aqui no meio aqui, você percebe que tem um L, ó que é sala, sala de jantar e cozinha aqui tá bom? aí está o cursor do mouse ali, ó girando ali vamos chegar mais de perto ali, ó lá olha que show, gente, essa casa esse é o modelo de casa que você tanto procura aí pela internet, tá? quer fazer uma casa legal uma casa charmosa, bem articulada tá? esse aqui é o modelinho certinho, ok? então ela tem uma suíte, olha só tem uma suíte aqui nessa ponta que ela está de frente ali, ó bem do ladinho da garagem, ó esse aqui é o visual da casa de frente então tem uma suíte aqui e uma outra lá no canto, tá? lá no final tem um quarto solteiro aqui, ó nessa posição, bem no fundo da primeira garagem ali ali nós temos o banheiro social aqui bem do lado aqui da lavanderia que é essa área nos fundos aqui, ó dá um corredorzinho por dentro ali aonde você tem ali o banheiro social, tá? terreno de 12 metros, tá? duas laterais livre de um metro e meio, tá? que você deixar é o padrão, tá? um metro e meio tá? se você puder deixar maior um pouco igual eu falei mesmo você tem um terreno maior você deixa as laterais bastante aí de um metro e oitenta dois metros nas laterais o corpo da casa nove metros e isso falando terreno de nove num terreno de doze, tá bom? então você deixa nove metros tá? e aí você faz essa articulação perfeita com três metros aqui nesse vão três metros aqui três metros aqui os banheiros dá um metro e meio por dois tá? que são banheiros de quarto um banheiro som suíte o banheiro social também o mesmo tamanho vai ficar legal a cor da casa só bacana, tá? vamos trazer aqui o telhado mais uma vez lembrando que na descrição desse vídeo gente eu tenho meu e-mail olha só preste atenção eu tenho meu e-mail de contato caso você queira transformar a sua planta baixa em 3D tá bom? você queira transformar o que é isso? você precisa ter a planta baixa para contratar nosso trabalho tá? lá no e-mail você vai enviar no e-mail você vai tirar uma fotozinha pode ser mesmo feita a caneta por você tá? às vezes você tem um terreno já articulou ali o desenhozinho certinho a caneta você aí na mesa sentado foi ali fiz certinho você pretende ter sua casa daquele jeito quer jogar para o 3D então o e-mail meu está embaixo você vai mandar essa foto tá? aí eu vou analisar lá vou te passar o tempo e valor tá bom? então que está lá no e-mail certinho tá? tem até observação no e-mail que eu não faço a planta tá bom? a planta abaixo eu não faço o que eu faço é isso aqui a transformação para o 3D tá bom? para ficar sua casa assim tá? então a gente se fala lá no e-mail você fica sabendo tudinho como funciona tá? aqui a parte traseira da casa ó é o final do terreno até limitei ali né? vai que você tem um terreno maior pode deixar até mesmo fazer uma edícula lá no fundo uma cabana bacana lá no fundo uma meia água gente é tudo de bom gente essa casa ficou muito legal tá? ficou joia e é um modelo assim que eu tenho certeza que pode te ajudar e muito ou ela inteira né? ela toda ou algumas coisas alguma parte dela tá? que é uma casa com duas suítes um quarto de solteiro um banheiro social tá? casa top você vê que aqui dentro aqui ó no caso ó tem essa parede aqui tem um pequeno corredor aí outro detalhe você quase não vê corredor nessa casa tá? você tem esse pequeno hall aqui que tem que dá entrada para o social o resto da casa ó não existe corredor nela tá? esse é o top da casa que tem gente que não gosta de casa com corredor tá? então ficou muito da hora mesmo tá? um modelo de casa pra você pegar aquela visão já ter aquela noção sem falar no telhado né? um pano caído para a lateral direita outro pano caído para a lateral esquerda um outro mais baixo um pouquinho depois esse caído para a frente ó olha que joia vamos dar uma entrada rapidinha ali dentro que o tempo tá passando eu te convido a vir comigo aqui o visual do muro olha que top esse muro entrando aqui a gente tem olha o terreno aqui na frente gente olha aí você pode deixar aqui uns 5 6 metros entre o muro e a casa ó a garagem super grande ó aí o que eu falei aqui ó uma garagem para um veículo ele vai até lá dentro aliás cabe até 3 veículos nessa garagem gente é top é muito da hora então você viu que o telhado dessa casa são telhados né? diferente tá? caído aí tem até um os detalhes branco por baixo que é uma laje caída né? e o telhado por cima um forro quer dizer por baixo aqui é a super sala ó que é em L e ali é cozinha ó olha aí que top aqui a saída para a lavanderia ali podendo ser aliás é muito grande a área ali podendo ser lavanderia e botar churrasqueira e tudo aqui o quarto casal entrando por aqui um dos quartos né? com a suíte nessa posição aqui e o outro lá no canto ó a gente passa aqui aí eu tenho um corredorzinho ali que vai para o banheiro social o outro quarto aqui ó com banheiro tá? quarto também grande de 3x3,5 aproximadamente ó com uma suíte aqui ó olha aqui ó olha que show gente o máximo ficou essa casa eu tenho certeza que vai gerar muitos comentários vai gerar muitos muitas opiniões aí tá? mas deixa sim tá? vai lá deixa seu comentário diz o que você achou da casa tá? o que você mudaria no projeto aí tá? se tem que mudar alguma coisa que isso ajuda muito gente a pessoa tá aqui procurando uma ideia para construir e às vezes vê o desenho mas vai lá nos comentários vamos ver o que o que o pessoal fala dessa casa aí encontra seu comentário lá aí seu comentário tá lá avaliando a casa olha ficou jóia eu mudaria isso aqui tá para melhorar isso ajuda muito pode ficar à vontade tá? você que é pedreira é construtor é engenheiro quer deixar lá um comentário legal vai lá e deixa lá sua opinião sobre o projeto não dá nada não aqui é nós mesmo aqui todo mundo interagindo canal está aqui para isso mesmo gente olha só salva o vídeo pode salvar o vídeo fica à vontade tá? eu vou pedir permissão ao rapaz do canal ao Pedro do canal se eu posso copiar esse projeto pode copiar você pode copiar e ficar à vontade tá? já está já estou declarando aqui não tem nada de direitos autorais nada você pode copiar o projeto e fazer sua casa você só não pode copiar o vídeo e baixar ele de novo e colocar ele de novo isso aí você já não pode tá bom? mas fica à vontade para se inspirar no projeto ele foi feito para você para você e para você também tá bom? eu vou ficando vou ficando por aqui tá? deixa eu trazer ele por cima aqui mais uma vez olha só agora uma forma de me agradecer de colaborar comigo é se inscrever no canal tá? deixando aí o seu jóia você pode também se tornar membro bem embaixo desse vídeo você vê que tem um botão em azul seja membro você pode se tornar membro do canal tá? é uma taxazinha que você paga mensal tá? isso aí ajuda fortalece aqui o canal ajuda a gente a pagar o internet pagar o energia oh show de bola hein? então vai lá é coisa pequena é coisa de 2,99 por mês tá? tem valores diferentes lá quem sabe você se interessa em ajudar o canal aí ok? olha só um abração forte tá? eu vou ali só vou tomar uma água já volto já já no próximo vídeo aqui do ladinho aqui ou toda vez eu erro é desse lado aqui ó tem mais um vídeo esperando pra você tá? espero que seja o meu vídeo ok? tomar uma água ali já volto já 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 deixando aí saudade ok? tchau um beijo até lá tchau